Ai, gente, olha só. São nove e meia da manhã, quase dez horas, né, gente? Aí eu pensei assim comigo, vou... Vou pedir o almoço, né, porque daí... Já são quase dez horas, até esse almoço chegar já é umzinho. Quase onze horas, né? Porque geralmente demora quarenta minutos, uma hora. Até onze horas eu acho que chega o almoço aqui pra mim, né? Que daí logo meio-dia eu tenho meus compromissos pra fazer, enfim. Daí eu pensei, eu vou entrar aqui no iFood pra vocês terem uma ideia como é que é a Ponta Grossa. Só isso eu quero mostrar pra vocês. Então, são nove e meia, né? Se eu pedisse almoço agora, ia chegar lá por dez e meia, quase onze horas, né? Quase uma hora pra chegar. Aí você vem aqui, ó. Pra ver o almoço. Olha isso. Não tem um restaurante aberto. Tudo fechado. Olha. Olha. Ponta Grossa é o cu do mundo, só pode, gente. Olha que coisa mais horrível. Vamos ver o que que tem aqui. É. Funcionando. Vamos ver se... Tá, vamos ver o negócio de açaí. Nenhum funcionando. O povo de Ponta Grossa não gosta de trabalhar, cara. Eu... Se eu tivesse um... Qualquer coisa, hein? Um... Restaurante, seja lá o que for. Oito horas da manhã já tava aberto, cara. Dez e meia, onze horas. Tinha que já tá funcionando. Pra entrega já podia tá funcionando antes até. Ó. Ó. Só tem um aqui, ó. Badir Carnes. O único que tá trabalhando, ó. Olha o resto. Parabéns ao Badir Carnes. Né? Tá trabalhando desde cedo. O resto do povo não gosta de trabalhar, ó. Casa do Bife. Costelão. Tudo fechado. Quero ver o negócio aqui. O que que foi isso? Era... Ó. Saí fechado. Ó. Isso é carnes, né? O único que tá funcionando é o Badir Carnes, tá? Ó. Lagalu também tá de parabéns. Quero mandar aí o meu parabéns pra Lagalu. O resto, gente. Tudo fechado. Isso é ponta grossa, tá? Isso é ponta grossa. O que que é esse outro aqui? Ó. Tudo fechado. Vamos nesse aqui. O especialista. Fechado. Comida japonesa. Tudo fechado. Nem japonês não gosta de trabalhar aqui no Brasil. Em ponta grossa. Vem pra ponta grossa. Fica desse jeito, ó. Essas horas tudo fechado. Pizzaria. Tudo fechado, cara. Tudo fechado. Tudo fechado. Olha isso. Cara. Em ponta grossa o povo não gosta de trabalhar, velho. Opa. Olha aqui, ó. Panificadora requinte. Tá de parabéns. Lanchonete Lagalu. Tá de parabéns. E bendito artesanal burger. Tá de parabéns. Daqui a pouco eu vou escolher um lanche aí. De vocês. Onde que eu entrei? Foi nos lanches, né? Que apareceu eles, né? Olha aí, ó. O resto, ó. Olha a quantidade de gente que não tá trabalhando, ó. Olha isso. Olha isso. Aí quer ter alguma coisa na vida, gente. Eles abrem só de noite. Eles acham que isso daí vai resolver a vida deles, ó. Deixa eu ver uma coisa. Isso aqui também não tem nada. Cozinha rápida. Fechado. Brasileirinha. Fechado. Tudo fechado. Comida saudável. Tudo fechado. Tudo fechado. Eu acho que só tem aqueles três ali trabalhando. Olha. Cara, isso é uma vergonha, cara. Cidade de Ponta Grossa é uma vergonha, sinceramente. Dom Expresso, café, parabéns. Café Pianoski. Olha o restante, ó. Tudo fechado. Padarias. Pô, cara. Padaria fechado essas horas pra acabar com a laranja mesmo, né, véi? Panificador e lanchonete. Varrasquim. Padaria Mr. Banks. Pois é. Eles são os únicos que estão trabalhando. Parabéns pra quem tá trabalhando. Tá fechado e acho que vai tirar lucro assim, né? Eu acho que tem que valorizar esses caras aqui, ó. Que estão trabalhando desde manhã pra atender as pessoas, beleza? Um abraço pra todos vocês. Fica aqui uma dica de comida em Ponta Grossa a partir das nove horas. Antes disso, você não acha nada aberto. Não, a partir das nove. Não, o povo aqui gosta de trabalhar a partir das dez, onze horas, meio dia. Essa é a cidade de Ponta Grossa. Um abraço pra todos vocês. Tchau.